Boa noite, pessoal! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da Mesa Cósmica Cigana, com essa energia maravilhosa, com essa energia gostosa, que tudo hoje está junto com a gente. Hoje eu estou de óculos porque tem coisas que eu não enxergo e eu não quero errar o que eu vou ler. Vamos falar de uma guardiã, vamos falar de uma polícia feminina, que é Maria Padilha também, conhecida muito em vários lugares, em várias partes do mundo, nem do Brasil, é do mundo, trazendo uma energia para vocês hoje. Então vamos falar um pouco da história de Maria Padilha. O que significa Maria Padilha? O nome que significa Rainha do Fogo. Maria Padilha já teve várias encarnações na Terra. E a última dela foi em Ilhéus, na Bahia. Nessa última encarnação, ela era uma espanhola que veio para o Brasil morar em Ilhéus, na Bahia. E foi morta na porta de um cabaré. Todos os homens que ela teve em cada uma das encarnações, num total de sete, estão com ela na espiritualidade. Entre muitos, mas variantes, né? Variantes que revelam algumas qualidades e características específicas são a primeira mulher. O que servirá nos terreiros como apoio e segundo nome, que acompanhará o primeiro e receberá outros apoios, que alguns podem pensar que se trata de outra pombagira. Mas, na realidade, é ela, Rainha dos Infernos, Rainha do Cabaré, Rainha das Marias, Rainha das Facas, Mulher de Lucifer Rainha da Malandragem Rainha dos Ciganos, etc E cada lugar lhe dão diferentes sobrenomes que na realidade buscam elogiar a entidade transmite uma maior entidade Pombagira Maria Padilha é conhecida Vamos lá, gente Pombagira Maria Padilha é conhecida por eficiência e rapidez ela está entre as mais populares das Pombagira às vezes ela é chamada de Rainha Sem Coroa e isso certamente se refere a Maria Histórica que era a Rainha do Coração de Dom Pedro I mas negou que a sua proposta repetidas para casamentos preferidos a sua independência durante sua estada no corte esse também descreve um certo tipo um certo tipo de mulher que é aquele que exige respeito e cuja cujo o comportamento é real mesmo se ela é pobre da classe trabalhadora Maria também é um exemplo perfeito de como espíritos novos nascem lendas e crescerão dos espíritos novos vão crescer novas lendas que é em torno da mulher real que tinha a reputação de feiticeira e dentro de 100 anos as bruxas em Espanha e Portugal estavam usando seu nome e a chamar chamando seu espírito para ajudá-los em suas magias tem predileção igual ao seu primeiro marido rei das sete liras né pelas navalhas armas brancas em geral especificamente aquelas que são afiadas e pequenas onde se ter muitos agilidade para não ser cortadas como todas as pombas giras possuem numerosos amantes ou parceiros com quais podem adjuntar-se ou trabalhar sendo essa parceira que protegerá determinadas pessoas cabe esclarecer que nem sempre se formam os mesmos parceiros pois os mesmos dependerão da morada aonde trabalha a pomba gira é que veja bem são vários terreiros né e é uma falange né delas que pode ser que ela trabalhe lá tem um guardião tem um exu lá né que indique o ponto riscado né que ela vai riscar no chão que é feito com a pemba certo ou firmar a firma espiritual apresente-se sobre a aparência de uma formosa mulher de longos cabelos negros pele morena e às vezes mais clara e às vezes mais escura sua idade ou físico variam também de acordo com o tipo de caminho ou passagem desta pomba gira pois existe passagem jovens e velhas sendo igualmente atrativas em qualquer de suas passagens isto ocorre com todos os exu de que banda não importando a idade que apresentes pois tem o dom da sedução ela gosta de luxo dos homens de dinheiro das joias e da boa vida dos jogos de azar de bailes e da música e é grande bailarina cujo movimento podem incluir passos das ciganas em alguns momentos mexendo sexualmente seus braços com quem desfruta plenamente de seduzir com o corpo em movimento seu porte atrativo orgulhoso majestoso possui característica das mulheres que não tem medo de nada e muito requisitada para atrair amantes abrir os caminhos amarrar as parceiras mas principalmente é muito temida por sua frieza e seus impactivo poder na sua falange abaixo de sua ordem Maria Mulambo Maria Quitéria Maria Lixeira Maria Mirongueira Maria das Almas Maria da Prata Maria Cigana Maria Tunica Maria Rosa Maria Colondina Maria Farrapo Maria Alagoana Maria Baiana Maria Navalha todas com características bastante similares as quais às vezes podem incluir ser confundidas por quem não tem muita experiência caminhos Maria Padilha das Sete Encruzilhadas da Calunga Maria Padilha das Sete Encruzilhadas Maria Padilha Rainha Rainha Maria Padilha Rainha das Almas Maria das Portas do Cabaré Maria das Sete Facas Sete Navarres Maria Rainha das Figueiras Muito pessoal por que eu quis falar um pouco das Pombagiras porque todos procuram uma evolução e assim como as Pombagiras procuram e eu entendo também que elas vêm evoluindo como todos vêm evoluindo então eu venho falando às vezes um pouco das entidades da Umbanda da Kibanda ou que seja daquilo que você acredita da religião que você acredita esse que eu contei é uma das histórias mas são várias histórias sobre Maria Padilha então tem várias histórias várias coisas dizem que é muito bom você fazer um banho pra você que que fala ah eu quero ficar atraente subir minha autoestima muitos falam que é bom tomar banho de três rosas ferver três rosas vermelhas numa panela com dois litros d'água colocar um pouco de canela em pau algumas pessoas colocam um pouco de moeda juntos também então isso é pra atrair a prosperidade atrair também sua autoestima então o banho é feito com três rosas vermelhas dois litros de água dois litros de água eu normalmente falo pra pessoa colocar sete moedas peço pra pessoa também automaticamente colocar naquele banho ah eu quero também atrair um bom emprego então eu falo olha você pode colocar um perfume aquele que você mais gosta junto também porque você vai atrair a energia que está no seu livro arbítrio porque todas as entidades seja da esquerda ou seja da direita tudo é trabalhando com o seu livro arbítrio trabalhando com a luz também com a prosperidade daquilo que você acredita deixando sim uma luz a cada vocês então o que eu venho falar pra vocês é assim quem faz as entidades a energia da espiritualidade ser ruim os Exu as Pombagiras são nossos pensamentos são nossos pedidos porque se você chegar num terreiro chegar no lugar que a pessoa está trabalhando com uma Pombagira trabalhando com Exu trabalhando com um guardião ou como você chama um polícia feminina polícia masculina tudo depende do seu pensamento da sua frequência porque é você que está fazendo o pedido então você faz o pedido e muitos daqueles eles estão ali porque eles querem ajudar mas você chega ali pedindo uma coisa mas eles também eles vão fazer pra você mas o que não tiver no seu livro arbítrio Deus não vai falar pode acontecer eles têm força sim mas todos nós somos filhos de Deus temos o comando de Deus né então eu quis passar pra vocês isso pra vocês entender um pouquinho que Maria Padilha Maria Quitéria todas as Marias que eu falei ou qualquer Exu que você entender hoje eles trabalham com a sua energia é você que está fazendo o pedido é você que está ali conversando com ele então tudo depende de você ai não fez o que eu pedi ai ele não fez ela não fez gente mas o que você pediu tudo depende do que você pediu eu mesmo falo pra vocês eu acredito muito na força de Deus e na força da luz então tudo que você pedir pra luz vai acontecer o que você pedir pra outro lado isso não é da luz não é divino por isso que eu falo pras pessoas que eu trabalho com a mesa cósmica cigana trabalho com o baralho e eu pergunto com o baralho cigano é divino eu tá falando com essa pessoa é divino eu fazer isso então tudo depende de é divino eu pego um pêndulo pergunto quantos por cento é divino eu atender essa pessoa quantos por cento é divino eu fazer um pedido a Deus por essa pessoa porque eu faço gente eu faço muito pedido a Deus e peço sempre muita luz a todos e a gente sempre tem que pedir perdão a nós mesmos porque o nosso pensamento é muito forte às vezes você deseja as coisas pras pessoas sem nem perceber então temos que cuidar do nosso inconsciente e cuidar bem porque cada um de vocês tem a força e a energia de falar eu quero tal coisa e você quer aquilo e vai acontecer porque a força do seu pensamento nada vai pegar em mim nem a magia vai acontecer em mim não vai acontecer eu vou ficar nesse vento forte que está aí fora sendo forte esse vento não vai entrar dentro da minha casa energia negativa não vai entrar dentro da minha casa então tudo depende da sua energia tudo depende da sua fé aí muitas pessoas falam assim mas Dorinho você veio falando de Maria Padilha a história dela contando tudo isso sim gente porque veja bem todos nós estamos no grau de evolução as entidades estão no grau de evolução eu simplesmente entendo comigo que a luz está dentro de cada casa que você trabalha cada lugar que você vai não importa a religião não importa a etnia não importa nada você tendo Deus no coração e fazendo pedido de luz aquela luz ela vai voltar para você porque hoje o que a gente planta a gente colhe é isso que você precisa entender bem dos pedidos que você faz do seu pensamento de quem é você então eu falo para vocês que eu hoje qualquer coisa que eu vá fazer eu agradeço a Deus primeiro Deus muito obrigado por essa pessoa que eu estou atendendo muito obrigado pela mesa cósmica que eu vou estar trabalhando muito obrigado quando eu vou fazer qualquer coisa eu peço peço licença ao guardião da terra aos guardiões do raio peço licença a mãe Gaia peço licença ao guardião da água eu peço licença ao consulente que eu vou atender ao cliente que eu vou atender ao guardião dele ao protetor dele a energia dele porque nós temos que respeitar uns aos outros a partir da hora que existe o respeito você trabalha com a luz nada vai atrapalhar vocês então eu hoje falo pra vocês assim olha eu tenho aprendido muito dentro de casa estudado bastante dentro da minha casa pegando muitas coisas pro meu aprendizado aquilo que eu acredito que vai servir pra mim pras pessoas que são meus ouvintes que eu amo cada dia mais por isso que eu ando selecionando e trazendo pessoas pro TV Galáctica entrevistando pessoas pra trazer conteúdo pra vocês e daqui a pouquinho eu vou estar com a Cris de Pascoal Anabel Sampaio e vou estar também com a Karen Rodrigues nós vamos estar num programa daqui a pouco aí os intraterrenos daqui 15 minutinhos vamos estar aí então isso porque eu quero trazer luz pra dentro do Galáctica eu quero trazer a energia de prosperidade eu quero trazer aprendizados pra vocês por isso que eu tô selecionando segunda-feira fiz da Bovó Maria Conga outro dia eu fiz de Caboclo outro dia eu fiz de Baiano então eu venho trazendo pra vocês cada dia um pouco também da espiritualidade eu trabalhei no kardecismo 10 anos da minha vida trabalhava com médico espiritual a energia espiritual trabalhei também de esclarecedor na parte de de tirar obsessão pra tirar os obsessores trabalhava nessa área trabalhei também na recepção cantei no coral pra quê? pra aprender eu comecei cantando no coral aprendendo entrando no kardecismo fui pra pra terra de Chico Xavier aprender um pouco mais também porque eu queria saber sobre o kardec então hoje gente eu tô aprendendo tanta coisa cada dia com vocês aprendendo com a TV Galáctica um pouco mais sobre os extraterrestres intaterrino intaterrenos infra-marinhos energia de Arcanjo Miguel energia dos ciganos energia sabe e eu venho aprendendo e o que eu quero de vocês hoje é que vocês compartilhem o vídeo se inscrevam no canal aperte o sininho lá ajude a TV Galáctica a crescer e se você tiver alguma indicação não Dorinho eu tenho um amigo que fala tal coisa fala sobre naves espaciais não ele fala sobre é astrônomo é astrólogo é terapeuta dá pra você fazer uma entrevista? sim nós sentamos conversamos eu tô deixando aqui o telefone da TV Galáctica pra vocês entrar em contato você fala não mas esse amigo também ele daria certo pra ter um programa aí na TV Galáctica tudo isso nós estamos abrindo as portas pra TV Galáctica esse aplicativo que eu tô falando com vocês aqui logo logo vai ser ao vivo no Face e no Youtube estamos tentando também já colocar no Instagram todos os programas da TV Galáctica nas três redes sociais juntas melhorando o estúdio melhorando tudo hoje eu estou fazendo na minha casa mas provavelmente voltaremos a fazer os programas no estúdio da TV Galáctica com a força de Deus com a força de todas as etnias com a força de todas as religiões com a força dos tronados coroados dos comandantes com a força da fraternidade branca dos arcanjos então tudo isso é pra trazer o melhor pra vocês eu quero agradecer a todos vocês e dar uma boa noite e muito obrigado por estar junto comigo nessa caminhada do meu dia a dia aqui na TV Galáctica no Espaço Galáctica junto com a minha esposa maravilhosa se inscreva lá no canal da minha esposa Karen Rodrigues gente tem muita coisa lá inclusive ela tem um grupo também que é Acturianos também lá no Facebook que eu acho que tem até um curso gratuito da Karen Rodrigues eu vou ver se depois ela me passa o link pra mim colocar na descrição desse vídeo tá? muita luz pra vocês muito axé pra vocês que Deus abençoe e deixando bem claro essa história que eu falei de Maria Padilha é uma das histórias mas tem várias versões várias histórias não quer dizer que a minha foi a verdadeira e eu tenho muito respeito a todas as religiões respeito cada um de vocês que estavam aqui junto comigo obrigado pessoal eu vou kriege нения e aí aí eu vou erar